A Igreja Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvi você falar nesse altar que sim Embala o meu peito, me deixa até sem jeito É demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O sol agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Literalmente não estarei só Só você é a dona do meu coração A lágrima da minha emoção A lógica do meu grande amor É você Só você é pra preencher a minha canção Piano e voz só foi uma questão O que eu queria mesmo era ter pra mim A tua atenção Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O sol agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Literalmente não estarei só Só você é a dona do meu coração A lágrima da minha emoção A lógica do meu grande amor É você Só você é pra preencher a minha canção Piano e voz só foi uma questão O que eu queria mesmo era ter pra mim A tua atenção 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 Obrigado.